Ok, ok, daqui a pouco flagras e fofocas do Carnaval Baiano. Hashtag Carnaval na ReshTV, tem que falar. E agora tem o, ele é Big Brother, Matheus. André Marques, André Marques agora. André Marques, curtindo o Carnaval. Tô meio chateado com você. Por quê? Tá bonita, mas o figurino ano passado tava mais, mais né, Carnaval, mais sem figurino, né? Ano passado eu tava mais sexo, agora eu tô mais chique esse ano. Tá, tá, é, a gente vai ficando mais elegante. Não, você tá super bem, forma, né? E o churrasco que eu tenho aqui na sua casa? Amor, você sempre convidada, você sabe. Essa aqui é sócia, né? Você já tô sócia, mas tá bonita, gostei. André, você tá solteira no Carnaval? Tá curtindo? Você sempre faz essa pergunta. Eu tanto ou não, eu falava pra você que tô, entendeu? Mas vem cá, mas eu nunca mais, ninguém te viu como namorada. Por quê que você não quer assumir? Eu falei, eu contei outro dia, tu sabe da história. Eu contei, eu contei... Mas você tem muitos aférios. Eu contei ela em Ibiza, eu tinha acabado de me separar, e ela também. É, porque eu fiz top lésia e ele gostou em Ibiza. Eu queria que eu achasse feio. Ele vive falando assim pra mim no telefone. Quando que você vai pra Ibiza? Quando que a gente pode encontrar em Ibiza? Porque é mais liberal, né? Mais pá. Você gosta? Você tem vontade, por exemplo, de uma praia de nudismo? Não, lá em Ibiza eu já fui também. Você mostra tudo assim, sem problema? Eu vou falar que já mostrei pra você, eu vou pensar besteira, melhor não falar isso. Não, eu nunca vi, André. Não bota isso não, não bota isso não. Nunca vi, André. Nunca vi, não. Tchau, embora. Beijo, obrigada.